Machado é pra Ribeirão, a esperança, a solução. Olá, minha gente, quero continuar falando de educação. Vamos universalizar a educação especial para a população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Faremos isso de forma inclusiva na rede regular de ensino, com acesso a recursos multifuncionais e serviços especializados. Investiremos na educação de jovens e adultos, elevando a escolaridade média dessa população até erradicar o analfabetismo absoluto. Na educação profissional, vamos oferecer matrículas do ensino técnico de formação, de qualificação e de aperfeiçoamento, assegurando a qualidade dessa oferta para jovens e adultos nos anos finais do ensino fundamental. Não se garante a qualidade do ensino sem a valorização dos profissionais da educação, propiciando-lhes remuneração justa, condições de trabalho, qualificação específica em nível superior da licenciatura à pós-graduação. Conto com seu apoio, conto com seu voto. Treze!